o alô hoje eu tô muito falante gente eu tomei três litros de café antes de gravar esse vídeo primeiro tem um corpo aqui atrás podem ver que tem um defunto não foi maté mas bom se é a sua primeira vez aqui no canal prazer eu sou a alessandra já se inscreve aí se você já é inscrito bem vindo de volta tá mas chega de falar de assunto aleatório vamos pro vídeo é um assunto que eu acho que muita gente vai gostar muito que é penteados de fotos também está fazer fotos também se das gringas aqueles penteadinhos bonitinhos você vê e fala pô queria fazer isso para tirar as fotos peguei cinco e vou tentar fazer aqui junto com vocês vou tentar reproduzir peguei cinco inspirações umas uma ou duas eu faço eu uso às vezes em minhas fotos no instagram é a alessandra já me segue lá já vai lá procurar minhas fotinhos então chega vamos tentar fazer bem comigo e vamos ver se vai dar certo só juntei um tofim no meio da cabeça separei mais ou menos uma parte do cabelo para o lado e agora a gente vai fazer um coquinho para quem tem cabelo um coque no meu caso é um coque para um pedacinho de bota e pronto o primeiro já foi agora o segundo o segundo eu vou pegar vou fazer a famosa maria chiquinha chuchinha agora vou fazer um saco aqui mentira não era para ficar desse jeito ó vou fazer um coquinho bagunçado baixo pega de novo a gominha faz os dois lados vai ficar como se fosse dois coques baixinhos aí para incrementar o penteado ficar bem também a gente vai pegar o que o boné que eu queria que fosse rosa mesmo que tinha o rock em rio temos o segundo penteado tambri se você não gostar desse e você souber fazer trança você pode soltar esse nozinho que eu fiz e pode fazer uma trança você faz uma trança de um lado faz uma trança do outro bota o boné de novo temos mais uma variedade de cabelo tambler você vai colocar ele bem para cima mesmo como se fosse fazer um rabo alto sabe levanta bastante junta bastante cabelo levanta a cabeça princesa senão a coroa cai aí bota o grampo de novo o grampo está salvando o rolê sempre ae agora o que eu vou fazer duvido que se acerta aí ficou um pouco estranho o caroço aqui atrás agora vou puxar a mechinha mais uma vez na frente para daqueles charmes bota a mechinha para frente bota a mechinha para jogo ae mais um penteado terceiro penteado cheque vamos dividir o cabelo no meio vou pegar uma mecha aqui em cima junta cabelo junta cabelo agora eu vou fazer um outro coquinho aqui o outro cocôzinho só que dessa vez são dois cocôzinho do lado do outro bota o grampo a salvar rolê de novo e gostei muito olha como fica bonitinho para foto vou separar uma mechinha aqui na frente vou botar o que o grampo mais uma vez salvando rolê agora vou fazer uma trancinha aqui do lado agora a gente prende a parte que tá com a trancinha aí agora divide a outra parte depois que prendeu a parte da trancinha mais uma vez o grampo e pronto prendeu agora temos dois chifrinhos de trança ah que fofura ficou pronto aaaah já acabou vocês gostaram eu gostei muito de gravar esse vídeo para vocês eu escolhi uns mais rapidinhos que dá para você fazer no papo 1 mesmo vou tirar foto vou lá e enrola a trancinha e boto o grampo e foi eu dei uma opção no do boné porque tem gente que não sabe fazer trança apesar de que teve mais de um com trança eu espero muito que vocês tenham gostado eu tô muito empolgada que eu tô toda tumblr agora no meu instagram entendeu comenta lá no meu instagram também se você gosta do meu estilo de foto o que você quer ver por aqui porque eu tô amando interagir lá com vocês a gente tá interagindo muito lá eu tô muito feliz se inscreve no canal beijo grande até o próximo